E prepare, vem coisa nova por aí, vem decreto novo de Deus por aí, aquele que achou que você ia perder ele vai ter que ver você ganhar, não, não haverá perdas, não será o fim para ninguém, eles vão testemunhar, eles vão ver, porque Deus é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu, quando as dores vir e quiser te desanimar você vai dizer, não, esse ano de 2024, eu já cheguei pronto para viver o extraordinário do meu Deus, você está pronto para viver o extraordinário de Deus, então eu me levanto com fé e coragem e enfrento os desafios que surgem no meu caminho, eu sei que Deus vai na minha frente, abrindo as portas, quebrando as barreiras, fazendo o impossível acontecer, eu sei que ele vai me honrar diante dos meus inimigos e me dar a vitória que ele já preparou para mim, eu sei que ele vai cumprir todas as suas promessas e me fazer um testemunho vivo do seu poder, tome posse dessa promessa, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, não, amoguará? Deus te abençoe, não, amoguará? Deus te abençoe. Jesus te abençoe kommer molestia, não, am Джcarbon brillou mesmo, do seu pro평 tou com Shaw, que eu vou alemcer é muito importante, eh, então eu vou ver aqui, eu vou desusionadamente. Homem, foi real, eu vou des Medal,ardo, mas sim. São Paulo, nota dia quase hoje. Hijo, muito legal e eu vouция hoje, que você vai levar mesmo, gente, eu vou falar pra você, eu vou, tuega, disse, na verdade.